Meu nome é Eurojane, eu recebi um produto para fazer um teste no meu cabelo, esse aqui ó, chama-se Instant Liss. Instant Liss é uma progressiva de chuveiro, tá? O meu cabelo é um cabelo muito liso, e por ser um cabelo muito liso, ele é muito rebelde, quando seca ele fica cheio de frio, ele fica horrível, e bem, bem, bem levantado, assim, com os fios super desalinhado. Então, você usa o shampoo, após o uso do shampoo, você passa o Instant Liss no lugar do condicionador, tá? Quando o cabelo tá molhado, você já percebe que o seu cabelo já começa a ficar liso. Quando passa o secador, o cabelo fica muito liso, olha só como ficou liso o meu cabelo. Macio, sedoso, até as minhas luzes ficaram mais bonitas. Super indico, tá? Instant Liss é maravilhoso, ele faz milagre no teu cabelo. Ele deixa o seu cabelo muito, muito liso, macio, sedoso, tá? Instant Liss, ó, valeu, tá? Maravilhoso. Adorei esse produto, vou usar direto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho